Você sabe qual é a importância de uma direção cinematográfica? A direção transforma o roteiro literário em uma peça audiovisual. Orquestra toda a equipe, desde a pré-produção, a pós-produção. E muitas vezes, até a distribuição daquela peça. Em uma equipe, a direção é a liderança criativa, que orquestra todas as funções durante o andamento do filme. Narrando a história em curta ou longa duração para emissoras de TV, salas de cinema ou qualquer outro meio de exibição. Se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, participe do ciclo de oficinas Elas em Ação.